A receita de hoje é essa geleia de jambo maravilhosa que é uma fruta muito comum nas regiões norte e nordeste do país e para essa receita nós vamos precisar de 6 jambos e vamos cortar eles em pedaços pequenos quanto menor melhor na hora do cozimento aí é só levar ao fogo e adicionar uma xícara de açúcar, uma xícara de água e aqui não tem segredo, é só deixar ferver, pode ser em fogo alto mesmo e ir mexendo hora ou outra e quando reduzir a esse ponto aqui eu adiciono o suco de um limão e aí a gente vai mexer e deixar cozinhar por mais ou menos 3 minutos após adicionar o suco do limão quando passar esses 3 minutos é só desligar o fogo e vai ficar assim agora é só colocar em um recipiente para conservar e esse aqui é o resultado, uma geleia extremamente saborosa se gostou do vídeo curte, comenta e compartilha